Evento muito bacana Me sinto lisonjeado de ter sido convidado pela galera da Level Up E fazer uma parceria bacana com o Mito E-Ele Intact Chama que é nóis galera Vamo lá Onde é que eu tô? Ô filha da puta! Vou chá de perder GG Tá seco viado Começa! Não foi eliminado Mas eu não sei Tá por quanto esse revolve? Custa por 500 Como é que vocês saíram tá um velho? Meu Deus, tá todo mundo um velho Não saíram ninguém não, esse cara morreu Eu vou ficar travado de uma chupa de um pio Seu buceita Seu buceita Em cima, em cima Seu buceita Tá aberto Vai highlight, highlight hein Estou no caminhão, caminhão Ele tá no caminhão o sniper Wait a second Wait a second Wait a second Wait a second Eu não consigo Tá coo POR 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 Tá quente. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, tá no vermelho. Me mata, me mata. Me mata, porra. Mata o Achilles. Mata. Toma no cú, mano. Pô, é pra ele me matar, velho. Afinal, todo dia tem que pensar de alma, meu velho. Fica botando o cara. Tá gravado em mim aqui, ó. É que tá gelo assim, mano. Fora, cara. Na base. Caralho. Caralho. Eu vou chorar. Arrez logo, desgraça. Não é até nenhuma.